Aqui é o canal do Rick Versace e vamos começar a live hoje Opa, deixa eu mudar aqui Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aqui está o domingo de vocês Domingo não, não é sábado Vamos, 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 vamos Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui.